Agradeço ao doutor Getúlio Martins Segala e informo que o professor José Aristodemo Pinotti, que é diretor executivo do Hospital de Clínicas de São Paulo e professor da Faculdade de Medicina da USP, não pode comparecer hoje por motivo de força maior, mas a contribuição do professor estará disponível no site do Supremo Tribunal Federal. Eu passo a palavra agora ao doutor Reinaldo Felipe Neri Guimarães, que é representante do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. O doutor Reinaldo é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Medicina na área de concentração em Medicina Social pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O doutor Reinaldo tem a palavra pelo espaço de 15 minutos. Eu queria cumprimentar o ministro Carlos Albeada. Ricardo Menezes Direito, os demais componentes da mesa, senhoras e senhores, eu represento, na verdade, ministro, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que é a responsável pela formulação, implementação e avaliação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde e da Política Nacional de Assistência Farmacêutica e de outros insumos industriais em saúde. Centrarei minha exposição na temática deste dia, assistência farmacêutica no SUS, e em particular nos itens 4 e 5 do despacho de convocação da audiência pública. Na partida, declaro formalmente não possuir nenhum conflito de interesse em relação a quaisquer empresas industriais ou comerciais, bem como em relação a organizações não governamentais que congregam portadores de doenças. Minha exposição está organizada em três momentos. No primeiro, respondo a uma das perguntas lançadas pelo presidente desta Casa na abertura desse ciclo de audiências públicas sobre o fenômeno da judicialização de medicamentos a saber, aspas, são casos de omissão de política pública, de inadequação de política pública ou a outros interesses envolvidos, fecha aspas. Como representante do Ministério da Saúde, posso assegurar que não se trata nem de omissão nem de inadequação de política pública, muito embora possa haver espaço para aperfeiçoamentos. Quanto a outros interesses envolvidos, pode efetivamente haver. Mormente da indústria, cujo compromisso mais relevante, e acho que não estou dizendo qualquer novidade, é o de remunerar seus investidores, sendo o aumento de vendas o caminho mais comum para que isto aconteça. Mas não me estenderei nessa questão. E para sustentar a primeira afirmação sobre omissão ou inadequação, apresentarei os principais componentes da Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, a fim de esclarecer os critérios que suportam a incorporação de novos medicamentos, insumos e tecnologias no SUS. Por fim, respondo aos itens 3 e 5 listados no despacho do ministro Dilma Armentes para audiência pública. 70% da população brasileira dependem exclusivamente do SUS para ter acesso aos serviços e produtos de saúde, o que significa 130 milhões de pessoas. Associada à magnitude de potenciais usuários, está a constatação, já anunciada exaustivamente nessas audiências públicas, de que os recursos financeiros são finitos. A demanda por assistência em outros produtos industriais de saúde é grande e que uma ponderação adequada entre recursos e demanda é essencial para a garantia do justo em saúde. Mas, além disso, e ainda mais importante no plano conceitual, as diretrizes da política partem também da necessidade do uso racional de bens para a garantia da própria saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde. Pois a principal causa de intoxicações exógenas no Brasil, que são envenenamentos, decorre do uso errado de medicamentos adequados e do uso, mesmo que de acordo com as bulas, de medicamentos inadequados. Por uso racional, se entende a oferta de tratamentos, insumos e tecnologias que se justifiquem pelas melhores práticas terapêuticas e assistenciais, amparadas em evidências científicas seguras, estudos clínicos com resultados confiáveis e que, principalmente, tenham sido avalizados pelas instâncias regulatórias e de fiscalização no país, como é o caso da Anvisa. Ao final de minha exposição, voltarei brevemente a este tema. Há quatro grandes componentes das políticas do SUS voltados para a expansão ao acesso racional de medicamentos no Brasil. E aqui eu incluo as vacinas. Primeiro, programas de assistência farmacêutica. Segundo, o programa da farmácia popular. Terceiro, o programa de expansão do acesso a medicamentos genéricos. E quarto, o programa nacional de imunizações. Em todos esses programas, há diferentes enfoques, desde a ação de prevenção, como é o caso do programa nacional de imunizações, que dispensa anualmente 130 milhões de doses de uma alentada cesta de vacinas, destinadas principalmente às crianças, mas também a adultos e idosos, até ações voltadas à defesa da economia popular, como é o caso do programa de estímulo de acesso aos genéricos, em média, quase 50% mais barato do que os medicamentos de referência, com idêntica segurança e eficácia. Estima-se que a população brasileira tenha economizado cerca de R$ 10,5 bilhões nos últimos 10 anos com o consumo de genéricos. Estes são exemplos, senhor ministro, de como o direito à saúde é garantido a partir de políticas com preocupações sociais e econômicas, com a devida atenção às ações de prevenção, tal como previsto pelos artigos 196 e 198 da Constituição Federal. As ações de assistência farmacêutica do SUS têm três componentes. A assistência básica, medicamentos associados aos programas de assistência primária, tais como insulina humana e medicamentos para o planejamento familiar, como pílulas e diafragmas. Esses medicamentos estão numa lista de referência com mais de 200 itens pactuadas pelo Poder Federal com os Estados e os municípios. O orçamento desse componente, em 2008, foi de cerca de R$ 1,6 bilhão. Dois, componentes de medicamentos estratégicos que visam a doenças negligenciadas, ranceníase, tuberculose, malária, cólera, leishmaniose, doença de chagas e algumas doenças e condições específicas, tais como meningites, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, programa de nutrição, entre outros. Em 2008, o orçamento do componente estratégico foi de cerca de R$ 2,1 bilhões. Terceiro, componente de medicamentos de alto custo, composto de uma lista com 110 medicamentos para doenças raras ou de baixa prevalência, como é o caso da doença de Gaucher, cujos cerca de 600 pacientes existentes no país são todos tratados pelo SUS ao custo de R$ 200 milhões anualmente. Eu queria só mencionar que há um programa para doenças raras, ao menos para uma componente dela, que foi um programa lançado por portaria do ministro Temporão, agora há três meses atrás, para o cuidado pelo SUS de doenças genéticas, onde um grande conjunto de doenças doenças raras estão incluídas. Voltando ao componente de medicamentos de alto custo, além dessas doenças raras, doenças que dependem de assistência primária em que o paciente apresenta intolerância e para doenças crônicas que demandam tratamentos especializados e contínuos, como é o caso de doença de Alzheimer, Parkinson, artrite reumatóide, etc. Neste componente, o orçamento de 2008 foi de R$ 2,3 bilhões. O Programa de Assistência Farmacêutica no Ministério da Saúde, em números redondos, dispendeu em 2008 cerca de R$ 6 bilhões, o que significa quase 14% do orçamento de todo o ministério. Há oito anos atrás, essa percentagem não passava de 6% do orçamento do ministério. Todos os três componentes mencionados são de responsabilidade compartilhada entre as três esferas de governo, inclusive no plano financeiro. Neste aspecto, o Ministério da Saúde é responsável por mais de 80% dos despêndios totais. Com este esclarecimento sobre a política de assistência farmacêutica, passo à parte final da exposição, que responde aos itens listados pelo presidente Gilmar Mendes, no despacho para convocação das audiências públicas. A disponibilização de medicamentos não registrados na Anvisa ou não aconselhados pelos protocolos clínicos do SUS e a obrigação de fornecer medicamentos não licitados ou não previstos nas listas do SUS. Em primeiro lugar, é necessário distinguir o registro de um medicamento na Anvisa, requisito essencial para que um medicamento ou vacina seja comercializado no Brasil, do processo de incorporação de um medicamento ou vacina no rol de produtos que o Sistema Único de Saúde remunerará. O registro na Anvisa não trata apenas do SUS, mas de todo o mercado de medicamentos, inclusive o mercado privado. Devo mencionar que este padrão é equivalente aos padrões dos órgãos congêneres à Anvisa nos mercados mais relevantes do mundo, em particular aqueles com sistema público de saúde universal, como é o caso do Reino Unido e do Canadá. A concessão de registro pela Anvisa decorre exclusivamente do estabelecimento de padrões aceitáveis de eficácia e de segurança. Daí que dois medicamentos ou vacinas com idêntico foco terapêutico ou profilático que se revelarem seguros e eficazes, mesmo que em graus distintos de eficácia, terão ambos seus registros concedidos. Mesmo que a eficácia de um deles seja maior e seu preço seja um décimo do preço do outro. Por outro lado, medicamentos e vacinas não registrados na Anvisa, do ponto de vista da lei brasileira, não têm sua eficácia e segurança estabelecida. Daí não poderem ser comercializados. Se é assim, não parece correto que venham a ser adquiridos pelo SUS mediante uma ordem judicial, pois ao invés de garantir o direito à saúde, podem representar inclusive um risco à saúde por sua eficácia e segurança não comprovadas. Diferentemente disso, o processo de incorporação de um medicamento ou vacina no hall de produtos do SUS, este virá a remunerar e em que condições remunerará, estes são procedimentos distintos do procedimento de registro de medicamentos pela Anvisa. Aqui, além dos critérios básicos de segurança e eficácia, devem ser acrescentados os de efetividade e custo-efetividade. A eficácia refere-se ao efeito benéfico do produto em condições experimentais. A efetividade refere-se ao efeito benéfico do produto nas condições de operação do sistema, isto é, no terreno. E o custo-efetividade refere-se a este último objetivo confrontado com os custos envolvidos em sua introdução no sistema. Por exemplo, se um novo medicamento em relação ao outro já incorporado melhora as condições do paciente em 10% a um custo 100% maior, provavelmente ele não será custo-efetivo para efeitos de incorporação. Os estudos de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade são os componentes principais de um florescente campo de atividade de cuidado à saúde, denominado avaliação tecnológica em saúde, que poderíamos dizer é a inteligência do processo de incorporação de novos produtos industriais nos sistemas públicos de saúde, em particular os universais, em todo o mundo. Com o objetivo de desenvolver e dinamizar essas atividades, vários países criaram instituições específicas que orientam os seus sistemas de saúde. O Ministério da Saúde vem trabalhando de forma mais sistemática nesse terreno desde 2004, tendo já criado uma rede nacional de centros de pesquisa clínica em hospitais de ensino, e aí queria me referir à afirmativa do doutor José Geraldo de que não há pesquisa clínica no SUS, há, já deveria ter havido há mais tempo, é outro problema, mas há hoje em dia pesquisa clínica no SUS, e uma rede brasileira de avaliação tecnológica em saúde. Neste momento, estamos em fase avançada de planejamento para a criação de um organismo vinculado ao Ministério da Saúde, mas fora de sua administração direta, com o objetivo de avançar ainda mais as atividades de avaliação tecnológica em saúde. Sou médico formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ofereço esse pequeno fragmento biográfico apenas para afirmar aos que, como eu, fizeram um juramento hipocrático, que lhes reconheço plena autonomia para prescrever, no âmbito do colóquio singular que é a consulta médica, o que os seus conhecimentos, a sua prática pregressa e o seu sentido ético lhes ordenar, independentemente de quaisquer outras considerações. Mas para afirmar também que há uma notável distinção de planos entre essa autonomia presente no colóquio singular e o exercício da gestão de políticas públicas em saúde por profissionais de várias formações, inclusive médicos como eu. Tomando emprestadas as bastante conhecidas categorias de Max Weber, entendo que no colóquio singular o médico está, na imensa maioria das ocasiões, sob a égide de uma ética de convicção, enquanto nós, gestores, atuamos num ambiente de ética de responsabilidade. E que as políticas públicas devem necessariamente ser conduzidas segundo essa última modalidade de padrão ético, seja qual for a origem profissional do gestor. Mas resta ainda um desdobramento nessa distinção de planos a que me refiro. Quem estabelece as balizas que orientam a ética responsável do gestor nessa questão específica do conflito entre a prescrição do médico para seu paciente e a prescrição do sistema de saúde para os pacientes do SUS? Entendo que aqui há dois aspectos. O primeiro diz respeito ao cumprimento das leis, em particular no que se refere a probidade, competência, lealdade, etc., bem como as disponibilidades orçamentárias. Não me estenderei sobre eles. Mas há um segundo elemento balizador que merece consideração. Se não é o ponto de vista de cada médico, quem estabelece o consenso capaz de orientar o gestor a dizer que o medicamento A será incorporado e o medicamento B não será. Nos últimos 50 anos, em particular após a decifração da estrutura da molécula DNA em 1953, a medicina tem sido intensamente beneficiada pela revolução biológica em curso. Uma das consequências pouco discutidas dessa relação entre a revolução biológica e a prática médica é que esta última vem se transformando cada vez mais numa prática paradigmática, no sentido de que Thomas Kuhn deu a esse termo em A Estrutura das Revoluções Científicas de 1962. O principal indicador dessa transformação é a doutrina, já mencionada aqui, da medicina baseada em evidências de grande repercussão em termos mundiais. E quais são essas evidências de que nos fala a doutrina? Para o nosso tema é relevante sabê-lo, posto que são elas que, em meu ponto de vista, devem se constituir no principal elemento balizador da conduta do gestor na política de incorporação de novos produtos industriais no sistema público de saúde. As evidências são o estado da arte do conhecimento científico, acumulado sem conflitos de interesse, disponível em grandes bases de dados localizados em várias partes do mundo, e os estudos clínicos, as revisões sistemáticas, os estudos de custo-efetividade e outros realizados localmente. São essas, acima da opinião de qualquer médico tomado individualmente, as ferramentas que devem conduzir as decisões sobre essa matéria entre nós. E é isto que estamos procurando fazer no Ministério da Saúde. Encerro agora, Sr. Ministro do Direito. Afirmam os semiólogos que a segunda metade do século passado instituiu uma cultura da imagem e da emoção. Não há como negá-los, e eu mesmo, no exercício das minhas funções públicas, tenho vivido a confirmação deste cogito teórico. Quantas vezes, após apresentar os conceitos e instrumentos da política de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde, como acabo de fazer a Vossa Excelência, meus contraditores imaginaram desconstruir meus argumentos pelo relato de uma história individual, não raro trazendo ao debate, em pessoa, um paciente. Não os critico, afinal, trata-se de um argumento. Mas pondero, Ministro do Direito, que essa estratégia, que é eficaz para nos emocionar a todos, é amplamente insuficiente para, per se, construir uma política pública. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. Reinaldo Felipe Neri Guimarães a contribuição que trouxe e passo a palavra ao Dr. Antônio Barbosa da Silva, que é presidente do Instituto de Defesa dos Usuários de Medicamentos. Sua senhoria é farmacêutico bioquímico, membro do Conselho Federal de Farmácia e autor do dicionário de medicamentos. Vossa senhoria dispõe de 15 minutos para a sua apresentação. Excelentíssimo ministro Menezes de Direito, na pessoa de quem cumprimentamos todas as autoridades presentes, senhoras e senhores. O Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos sente-se honrado em participar dessa audiência pública, ciente da responsabilidade e dessa oportunidade histórica. Reafirmamos o nosso respeito pelas autoridades que pensam a saúde em nosso país. Mas ainda não temos uma política de medicamentos. Temos programas de uma política discutida com a sociedade. Precisamos de uma política discutida com a sociedade e aprovada pelo Congresso Nacional que venha substituir os programas que temos hoje, adotados a partir de portarias e mandados de acordo com os titulados de pasta e o partido que está no poder. Uma política de medicamento tem diretrizes que não mudam de governo para governo e implicam em planejamento, aquisição, adequada produção, estocagem criteriosa, pesquisa de novos fármacos e monitoramentos, envolvendo toda a comunidade científica e instituições do setor. Outro ponto importante é enfrentarmos o debate sobre as razões que levam ao quadro atual e as causas que dificultam o acesso aos medicamentos. Uma das razões que motivaram essa audiência é a alegação do alto custo dos tratamentos, o que, na opinião de alguns, viabiliza o sistema de saúde. Faltam remédios, sim, mas não faltam apenas os de alto custo. Faltam também aqueles previstos nos programas do Ministério da Saúde, na Relação Nacional de Medicamentos e não apenas o de alta complexidade ditos excepcionais. Isso ocorre em virtude de compras mal orientadas, estocagens erradas, falta de planejamento, ausência de farmacêuticos em toda a cadeia, do planejamento, aquisição até a dispensação, ou seja, a entrega do medicamento com orientação ao paciente, aumentando o custo do medicamento e, consequentemente, o custo do tratamento. Cerca de 30% das internações nos hospitais são decorrentes da não conclusão do tratamento por falta de medicamentos. Lamentavelmente, há também outro grupo de usuários que padece. São aqueles que podem comprar o medicamento. E, em função das estratégias comerciais e da desordem sanitária, terminam sendo vítimas de empurroterapia, que é a prescrição de balcão, o que leva a outro dado igualmente nocivo. Levantamentos indicam que 30% das intoxicações do país, desculpem, decorrem do uso inadequado do medicamento. Isso porque não são cumpridas as normas sanitárias. Lei 5991, barra 73, lei 63, 6076 e o decreto 85, 878 e 81, entre eles. Até mesmo a lei do genérico e o fracionamento de medicamentos se inviabilizam. Não se pode falar em intercambialidade, por exemplo, sem o farmacêutico presente para fazer a substituição legal do medicamento. Isso sem falar na cumpra de medicamentos, sem receita médica, contrariando a legislação. Os medicamentos de taja vermelha deveriam ser vendidos com receituário médico. No Brasil, no entanto, apenas os que têm previsão de receita, previsão de retenção da receita, é que eles sofrem essas exigências. Ou seja, só aqueles sob controle especial é que sofrem essas exigências. Os demais são adquiridos sem qualquer dificuldade. Assim é que antibióticos são tomados aleatoriamente, levando muitas vezes ao surgimento de grupos resistentes a esses medicamentos. Nos hospitais públicos, são adotados, principalmente nas UTIs, são adotadas padronização dentro dos parcos recursos. Sendo paciente resistente a determinados medicamentos, vai a óbito. Ou seja, enquanto eu estou falando aqui, com certeza, várias pessoas estão morrendo por causa disso. Sem ter acesso ao médico aberto, é claro, sem poder entrar na justiça. O não ingresso das normas sanitárias, o não cumprimento das normas sanitárias se acentua nos serviços públicos, estaduais e municipais, com a ausência de profissionais habilitados. Temos, então, toneladas de medicamentos, a gente vê isso todo dia na imprensa, sendo jogados no lixo e toda sorte de desvio. Outra situação que preocupa é o desprezo pela regra da economicidade na aplicação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas por governos estaduais, que, em muitos casos, optam por drogas mais caras. Casos recentes foram observados na Secretaria de Saúde de São Paulo, na Secretaria de Saúde de Minas Gerais, fazendo com que o próprio sistema pagasse, forçadorado em dezenas e dezenas de bilhões de reais. Isso no ano. Uma das razões para essa situação quase caótica é o superfaturamento, e eu queria um pouco de atenção para isso, é o superfaturamento nas tabelas de preço praticadas pelos laboratórios, seja no Varejo, seja nas licitações públicas. Por influência da indústria, temos um preço de fabricantes de fim de lei, a partir do qual se forma o mercado, lei 10.742 de 2003, e a resolução de ser médio número 2. Esse preço não é real, ultrapassa 50% do preço, de fato, utilizado entre a indústria e o varejo. A indústria mantém uma tabela cheia, com respaldo legal, e para conseguir formar e manter mercados, se vale de descontos, que são retirados de acordo com a conveniência. Desse modo, o preço que chega ao consumidor é o preço de tabela cheia, o mesmo que é utilizado nas licitações, nos relatórios e prestações de contas. Eu queria fazer um breve comentário sobre esse título. Existe uma norma que trata da margem máxima de comercialização do medicamento. Existem publicações feitas pelo comércio farmacêutico, e essa norma fala do preço de fábrica, que é o preço do fabricante, e o preço máximo ao consumidor. Só para você ter uma ideia, todos os medicamentos genéricos hoje sofrem desconto de 50%, ou seja, as farmácias de drogaria compram com desconto de 50%, todos esses medicamentos. Significa que, por exemplo, que o medicamento que está nessa lista oficial, que custa 10 reais e deveria custar, no máximo, 14 reais ao consumidor, ele custa, na realidade, 5 reais e deveria o consumidor pagar apenas 7. Ou seja, está-se pagando o dobro disso aí. E isso é aproveitado, inclusive, para nas compras emergenciais, nas licitações, se haja não com muita boa intenção. Se fossem fiscalizadas as notas fiscais emitidas pela indústria, comparando-as com as notas fiscais emitidas nos balcões, apenas com este ato teríamos a ampliação de 50% da oferta de medicamento, haja vista que as licitações seriam feitas com preços reais e o usuário de medicamentos e o governo compraria pelo preço livre do superfaturamento. Também, não faz sentido ser o mercado farmacêutico ele próprio a fazer e publicar a tabela oficial de preços dos medicamentos no Brasil, sendo o governo apenas comunicado sobre os preços praticados. É por isso que é muito comum, diante de denúncias de irregularidade, ou seja, violação das regras para praticar o aumento, a indústria argumentar que houve erro na publicação da lista de preços e o assunto ser esquecido. O governo precisa assumir essa responsabilidade e publicar os preços em diário oficial, mensalmente, listados por princípio ativo e forma farmacêutica. Assim, acabaria um pouco com o cartel que aí existe. Outro fator que influencia para que os altos preços dos medicamentos e a dificuldade de acesso, aliás, desculpa, outro fator que influencia para os altos preços dos medicamentos e a dificuldade de acesso é a adoção de normas e regulamentações que ferem à hierarquia das leis. Citamos, por exemplo, o artigo 57 da lei 9787, que a lei criou o genérico, que foi modificado pelo decreto 3.181, artigos 3º e 5º. Ora, numa audiência pública no Senado, essa sugestão foi solicitada, foi mostrada e se foi comprovada isso, mas até agora ninguém tomou nenhuma atitude de modificar essa regra. Outra, também a resolução da Anvida, 11.02 de 2001, ela permite a maquiagem, ou seja, ela possibilita a maquiagem nos preços dos medicamentos. Posso citar um exemplo. Essa resolução trata de modificação de forma, de concentração de novo produto. Por exemplo, a Ritalina, 10 miligramas, 30 comprimidos, que é conhecida como a famosa droga da obediência, que misteriosamente, em pouco tempo, subiu mais de 1.000% a prescrição desse medicamento, quando foi, esse produto foi bem antes de 1999, se não me engano, a regulação dele. Em 2004, ele foi novamente registrado, com o nome Ritalina A, 20 miligramas, se não me engano, 30 comprimidos, e o preço 5, 6 vezes mais caro, ou seja, mais do que o produto original. Então, essas normas, essas resoluções, ela tem que ser bastante observada, porque é utilizado bastante esse princípio, para se aumentar a preço, uma estratégia de mercado. Além disso, a lei 3.6076, é frontalmente desrespeitada. Esse é o artigo 5º, parágrafo 1º e 4º. O que é que diz, mais ou menos? Por exemplo, medicamentos, que têm o princípio ativo diferente, ou seja, medicamentos que têm nomes e fantasias iguais, não podem ter princípio ativo diferente. Então, isso está sendo feito, assim, assustadoramente. Você liga a televisão, você vê produto A, com vários nomes, ou seja, produtos com nome e fantasias iguais, e princípio ativo diferente. Isso é, inclusive, uma agressão à saúde das pessoas. Isso só é feito, porque não tem uma fiscalização adequada. Essa estratégia faz surgir até súmulas, ou seja, essas normas, essas regulações, faz surgir até súmulas que desobrigam a necessidade de farmacêutica em dispensar de medicamentos de hospitais. Foi o que aconteceu com a antiga portaria do Ministério da Saúde, que desobriga a assistência farmacêutica em hospitais que comentam de 200 leitos. Hoje, ela transformou-se em uma súmula, a súmula 140 do Instituto Tribunal Federal de Recursos, utilizada até hoje pela rede privada, comprometendo toda a assistência farmacêutica a que a população tem direito e, principalmente, colocando em risco a saúde das pessoas. Outro ponto que foi brilhantemente abordado ontem é a questão das patentes. As patentes são outro fator que levam a distorções inaceitáveis. Temos medicamentos que, por exemplo, têm custo de produção de R$ 3,00 e o preço comercial chega a mais de R$ 1.000 a ampola. É o caso do Peglade Interferon. A legislação brasileira prevê concessão de licença para uso não comercial em casos de emergência nacional ou interesse público. O artigo 71, lei 9279-96. Os medicamentos de alto custo, todos esses medicamentos que nós estamos discutindo hoje, eles se enquadram nisso aí. Então, vocês têm um pouco de ousadia, o governo brasileiro, para trabalhar em relação à Organização Mundial do Comércio, porque isso, olha, nós nos indignamos muito a ver com o sequestro. Os bandidos sequestram a pessoa e cobram 10 milhões de dólares. Mas, por exemplo, a lei de patentes como ela existe hoje é pior do que um crime como esse. Ela mata milhões de pessoas no mundo e ninguém faz nada. Eu acho que o governo, para manter uma harmonia, digamos, não faz muita coisa. Então, tem que ter uma ação governamental para discutir essa questão das patentes. É inadmissível que o metal mais precioso custe em torno de R$ 100,00 e um grama. Como é que pode um medicamento desse um miligrama custar R$ 15.000, R$ 20.000? Então, é preciso que se tenha coragem de abordar esse tema e mostrar à população a necessidade dela cobrar dos dirigentes uma ação consistente em relação a isso. E, bem, se todos os pontos acima, além de casos, fossem corrigidos e a lei fosse rigorosamente cumprida, pelo menos nesses pontos estaríamos gastando metade dos recursos com o dobro da oferta de medicamentos. Não tenho dúvida. O mal da saúde do Brasil não reside no fato de que uma parcela da população sofre de males que necessitam de tratamentos caros e raros. O erro encontra-se, no entanto, no fato de que não temos uma política de medicamentos que garanta nem mesmo os tratamentos básicos, inviabilizando também esse alto custo. Também não temos um mercado livre e concorrencial. hoje, haja visto que a indústria de medicamentos dita os preços, o mercado, as regras, mudando-as de modo a influenciar na elaboração de portarias e normas que favorecem ao lucro, jamais, ao usuário de medicamento. Temos um sistema desordenado e ineficaz, com a perda rotineira de remédios em depósitos públicos, fato que agrava a situação de milhões de brasileiros e brasileiras, que permanece à margem da assistência farmacêutica em nosso país. Nós do IDU não aceitamos que qualquer ser humano seja excluído do coletivo, apenas porque tem doenças raras com tratamentos raros. Esses fazem também parte do sistema de saúde e excluí-los seria uma nova forma de genocídio, onde há suspeitas de lobby e favorecimento a que se aplicar o rigor da lei para coibir e não punir aos pacientes. Era só e agradecer a oportunidade. Eu agradeço o doutor Antônio Barbota da Silva a contribuição que presta e eu vou suspender a sessão por 15 minutos para que, sua excelência, o senhor ministro Gilmar Mendes, inspirador dessa audiência pública extremamente relevante, possa assumir a presidência. Mas eu gostaria de assinalar o fascínio que tenho de acompanhar os debates que estão sendo travados. Questões extremamente relevantes, a começar, por exemplo, pela questão relativa à força da medicina baseada em evidências. A questão relativa à relação médico-paciente como responsável pelo tratamento, responsável pela cura e, portanto, o titular da prescrição médica. E, ao mesmo tempo e, de forma fundamental, o papel relevantíssimo que os juízes brasileiros têm desempenhado ao longo de todo o território brasileiro na defesa dos interesses daqueles mais necessitados. E, nesse ponto, destaco também o papel da defensoria pública, que, em todo o Brasil, tem a mesma dedicação, a mesma lealdade aos princípios republicanos e, sobretudo, a mesma convergência de que a saúde está ligada à dignidade humana. E a dignidade humana é um dos grandes e mais relevantes princípios da República brasileira. Está suspensa a sessão por 15 minutos. Obrigado. 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 Obrigado.